Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. MC Bin Laden processa a criadora do game FIFA por usar dança de tá tranquilo, tá favorável, sem pagar. Coreografia criada pelo funkeiro para hit de 2015 é usada como comemoração dos jogadores no game. Ele revelou ao podcast G1 ouviu o pedido de 120 mil reais de indenização para EA Sports. MC Bin Laden, dono do hit tá tranquilo, tá favorável, abriu um processo contra EA Sports, empresa criadora da série de games FIFA, pelo uso sem autorização da coreografia que ele criou para a música no jogo. Ele pede 120 mil reais de indenização por danos morais e materiais. O cantor revelou o processo ao podcast G1 ouviu. Ele falou sobre o sucesso em 2016 e sobre a tentativa de reorganizar a carreira, incluindo buscar direitos que alega não ter recebido, como no caso do game. Dancinha bombou em 2016. Tá tranquilo, tá favorável, foi um dos maiores sucessos musicais do Brasil há sete anos. A coreografia feita pelo MC Bin Laden no clipe, cruzando os braços e fazendo o sinal da ringue e luz. O famoso sinal do Ronaldinho, citado na letra, também foi muito popular. Na época, vários jogadores de futebol fizeram comemorações com a dancinha do MC Bin Laden, incluindo Neymar. A empresa americana EA Sports, que cria e vende a franquia de game com a licença da Federação Internacional de Futebol, FIFA, incluiu a dancinha como opção de comemoração de gol dos jogadores. A ação contra a EA Sports. No dia 15 de junho de 2022, MC Bin Laden, nome artístico de Jefferson Christian dos Santos de Lima, entrou com a ação contra a EA Sports no Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Ele pede 60 mil reais por danos morais e 60 mil reais por danos materiais pelo uso da dança criado por ele sem autorização. MC Bin Laden não é o único brasileiro que processa empresas de games por uso indevido de imagem. Há mais de mil ações de jogadores de futebol pedindo indenização após figurarem em jogos de empresas americanas e japonesas. MC Bin Laden não é o único brasileiro que processa empresas de games por uso indevido de imagem. Há mais de mil ações de jogadores de futebol pedindo indenização após figurarem em jogos de empresas americanas e japonesas. Em dezembro de 2021, Paulo de Tarso Sanseverino, ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, suspendeu todos estes processos no Brasil. Ele tenta unificar os entendimentos e dar um tratamento isonômico aos casos, para evitar um caos de decisões diferentes em tribunais pelo país. Mesmo não sendo jogador, MC Bin Laden também teve seu processo contra a EA Esportes suspenso até que o STJ libere o andamento deste tipo de ação. O advogado Luiz Felipe Cunha, que representa MC Bin Laden e vários jogadores nestas ações, aponta uma tremenda injustiça, na medida em que a imagem de nossos clientes é utilizada sem qualquer contraprestação para a geração de riqueza de algumas empresas do segmento. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Deixe o seu like e se inscreva no canal.